Bom, galerinha, sejam bem-vindos ao vídeo novo! E bom, hoje é dia 24, galerinha, então eu queria desejar pra vocês um feliz Natal, beleza? E, mano, um próspero ano novo, galera, então, meu, eu quero pedir um presentinho de Natal pra vocês. Vocês podem deixar o like nesse vídeo como presente de Natal e também no primeiro vídeo de hoje, galerinha. Por favor, eu só peço isso pra vocês, o like de vocês. Se vocês deixarem o like no vídeo do meu Natal, vai ser muito feliz. Muito feliz mesmo, galerinha. Eu só peço isso, do fundo do meu coração, que vocês deixem o like aí no vídeo, beleza? E, bom, eu queria desejar um feliz Natal e tudo de bom pra vocês, galerinha. Muito obrigado por esse ano de 2017, foi muito legal mesmo estar aqui, meu, quase a maioria do ano com vocês. Então, muito obrigado mesmo, beleza? Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante, beleza, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora. Esse vídeo tá saindo mais cedo por causa que hoje é véspera de Natal, beleza? Então, velho, acho que dia 26 volta tudo ao normal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal. Valeu, valeu e tchau! Olha, 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 tenho que falhar baixinho, mas o meu clone tá ali embaixo. O meu clone tá ali embaixo e ele tá fazendo muito bem o papel ali, ó. Clone, por favor, não me decepciona porque agora eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. Muito importante mesmo. Então, por favor, espero que você possa cuidar disso nesse Natal aí. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Kawaki tá muito engraçado com essa cara. Meu Deus do céu. Tá, eu preciso... Ai, meu Deus do Kurama. Oi, a Kurama. Saruto, o que você tá fazendo aí? Nada não, Kurama. Nada não, nada não. Eu tô só... Dando um ar aqui. Pode ficar tranquilo. Saruto. É você, minha Kurama? É. Você sabe que talvez ele possa sentir o que eu sinto, né? Ai, isso é verdade. Mas ainda não senti nada. Por favor, Kurama. Você sabe que é muito importante isso pra mim. Por favor, por favor mesmo, por favor mesmo. Tá bom, tá bom. Vou tentar disfarçar o máximo, pode ser? Pode ser, então. Pode ser, Kurama. Muito obrigado. Muito obrigado. Você realmente é um amigão. É um amigão mesmo. Tá. Então eu tenho que ir lá no encontro com aquela menina. Porque... Vamos lá, então. Vamos ver o que que ela espera. Será que ela realmente vai estar lá onde ela marcou? Será? Não é possível que ela realmente vai sair da cadeira do Natal. Que é o Natal com a família pra ir lá, né? Eu não sei nem por que que eu tô fazendo isso. Ah, Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal. O que que foi isso? O que que foi isso? Meu Deus. Eu não tô entendendo. Mas tá, né? Tudo bem, credo. Eu tomei até um susto ali agora. Credo, credo, credo. Tá. Agora é hora de chegar lá. Será que ela vai estar ali? Ou será que não? Eita, parece que ela não veio. Parece que ela não veio até aqui. Ah, eu tomei um bolo. Será isso? Será isso que eu tomei um bolo? Ah, isso não é possível. Isso não é possível, tá. Eu vou lá no parque, então. Deixa eu ver se ela tá lá. Ah, já fui tudo quanto é lugar. Eu não encontro ela. Ah, daqui a pouco o chakra do meu clone vai acabar. E eu vou ter que voltar pra lá, pra minha casa. Pra comer uva passa, não. Uva passa, não. Uva passa, não. Ai, eu vou passando a tchua. Eita. Por que que tem duas dela? Pera, pera, pera. Será que ela sabe os jutsu multiclones da sombra? Ei, ei. Ali a gente não tinha um encontro. Ei, calma, calma. Eita, calma ali. Calma ali, calma ali. Calma aí, por que que você não tá falando nada? Hein? Hein? Ih, hahaha. Você acha mesmo que eu sou a sua namoradinha? Hahaha. A gente só usou o corpinho dela pra chegar até você, Saruto. Eu sou um cara da organização, cara. E eu tô com um corpo nessa sua namorada. Você vai ter que derrotar todas elas pra conseguir o corpo da sua namoradinha de volta. Isso é sério? Nem no Natal vocês me deixam em paz? A gente já pegou todas as informações que a gente queria sobre você. Agora tente salvar sua namorada e passar bem. Feliz Natal. Então quer dizer que eles estavam usando meio que o corpo dela pra chegar até mim e pegar informações minhas? Isso não é possível. Isso não é possível. Isso não é possível. Seus malditos! Seus malditos! Como vocês ousam brincar com os meus sentimentos como se não fossem nada? Eu tenho sentimentos também, tá bom? Eu tenho sentimentos. Eu tenho sentimentos. Eu odeio quando as pessoas tentam fazer isso e não brincar com os meus sentimentos. Só porque eu sou metade Ryuga, Uzumaki e Uchiha, mas eu acho que eu sou só uma arma de guerra. Mas isso é mentira! Eu tenho sentimentos também! Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Você tá me irritando. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio essa organização, cara. Eu odeio todos que não ligam pros meus sentimentos. Eu tô ficando muito irritado. Meu Deus do céu! Eu vou acabar com todo mundo. Feliz Natal, Teus Inglês do Lab. Feliz Natal, Zaroto. Mentira que tem mais uma dela. Mentira que tem mais uma dela. Eu tô ficando muito irritado com isso. Muito irritado. Eu vou acabar logo com você. Eu vou acabar logo com você. Eu vou acabar logo com você. Eu tô ficando muito irritado com isso. As pessoas acham que eu não tenho sentimento. As pessoas acham que eu sou só mais uma arminha de guerra pra elas que... Ah, sei lá. Eu tô ficando inteira dessas pessoas. Ah, toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso! E você, organização, cara. Se eu estiver escutando, eu vou... Acabar com vocês. Tá me ouvindo? Eu vou acabar com vocês. Agora ele falou que eu tinha que acabar com os clones pra achar o corpo dela verdadeiro, né? Ui, mas será que acabou os clones já? Que ótimo presente de Natal eu ganhei, viu? Ai, meu Deus do céu. Cadê ela de verdade? Era pra ela estar por aqui. Será que ela tá escondida em algum lugar? Alguma coisa? Não sei. Será que ela tá realmente escondida? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O quê? Ela tá aqui. Ela tá aqui. Por favor. Por favor. Não aguenta. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aguenta. 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 Eu vou trazer a minha avó Sakura aqui. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Calma, 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 calma. Vou deixar ela aqui, tipo, assim, pra ninguém ver ela. Aí eu vou chamar a minha avó Sakura, que ela tá lá na minha casa. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que dê tudo certo. Espero que dê tudo certo. Ei, garotinho. É melhor você ir pra casa. É véspera de Natal, cara. Oi. Oi, médico. Ah, você acordou, então. Bom, é melhor você ir pra casa, meu amigo. É melhor mesmo. O seu pai já ligou. O seu avô já ligou. Todo mundo tá atrás de você. Vai pra casa. Eu cuido da sua amiguinha. Não, meu. Vou ficar aqui até ela acordar. Pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Bom, você tem certeza? Sim, sim. Você pode me falar se ela vai ficar bem e tudo mais? Bom, ela sofreu muita coisa, sabe? Mas bem provodora, ela vai ficar muito bem. Pode ficar tranquila. Ela tá em ótimas mãos. Ai, isso é bom. Isso é bom mesmo. Ai, eu espero que você acorde logo. Eu espero que dê certo. Sei lá. Eu vou ficar muito mal se acontecer alguma coisa com você. Eu vou ter que ir pra casa, então. Mas... Porque ela quer Natal. Mas eu espero que você fique bem. Eu vou voltar pra te ver, tá bom? Médico, por favor. Cuida dela. Ai, meu Deus. Então, quer dizer que ela realmente... Ai, meu Deus. Essa organização, cara. Eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com eles. O Durk, agora eu tenho... Eu tenho escolha. Eu não posso ir atrás deles. Então, quer dizer que eles só marcaram esses encontros comigo e tudo mais. Porque eles estavam dentro do corpo dela. Ai, eu não vou perdoar eles. Eu não vou perdoar eles. Eles brincaram com uma coisa que eles não podiam ter brincado. Que são os meus sentimentos. Eu vou acabar com cada um dessa organização, cara. Um por um. Eu não me chamo Saruto Uzumaki.